Amigo, mano, o bico é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Você vai embora, minha vida chora Querem eu te ver, eeeh Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve nega e não para Mas eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Rebola, vem, rebola Te machucar daquele jeito que tu gosta Rebola, vem, rebola Te machucar daquele jeito que tu gosta Vem com tudo, pode machucar Tira e bota até o usapo Puxa meu cabelo, tá na minha cara Hoje eu vou ser só putinha safada Vai amor, bota com força pra me sentir De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Então você vai embora, minha vida chora, querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir, fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão, se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Rebola, vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Rebola, vem, rebola, te machucar daquele jeito que tu gosta Vem quando tudo pode machucar, tira e bota até eu gozar, puxa meu cabelo, dá na minha cara Hoje eu vou ser só putinha safada, vai amor, bota com força, vamos sentir De quatro, de quatro, de quatro, de quatro Vem quando tudo pode machucar, vai amor, bota com força, vamos sentir